MÚSICA 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 ...de final, Grêmio passou nos pênaltis, Douglas, levantamento, toque de cabeça, GOOOOOOOL do Grêmio! Geromel, Pedro Geromel de cabeça, abre o placar para o Grêmio, ele que tantas vezes nesta temporada salvou o time de bolas que pareciam impossíveis, bola que iam entrando, ele tirava em cima da linha, mas chegou a sua vez de deixar a sua marca, Pedro Geromel, que o torcedor do Grêmio não cansa de homenageá-lo com apelidos carinhosos como Jeromito, Jeromonstro, sorriso no rosto do Geromel, o gol foi dele! ...do Michael na passagem, condição legal, Juliano na cara do gol, driblou, tocou pra trás, o toque do gol! Gooooooooooooooooooooooooool do Grêmio! Gol na paciência, gol no entrosamento, e Gol de quem está vivendo uma grande fase, popou! 40 minutos, primeiro tempo O Juliano fez quase tudo E deu assistência E ficou fácil para o centroavante Marcar mais um no Campeonato Gaúcho Com a perna esquerda 40 minutos no primeiro tempo O Grêmio amplia o placar Vai ficando cada vez mais próxima a vaga Nas semifinais do Campeonato Gaúcho Bobô, 2 para o Grêmio 0 para o Brasil de pelota Diogo Oliveira vai para a cobrança Pé direito, cruza mesmo, gol 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 Do Brasil de pelotas Broc Logo cedo, 6 minutos Do segundo tempo Prepare-se porque temos jogo O Brasil de pelotas Diminui o placar 2 para o Grêmio 1 para o Brasil de pelotas Gol do lateral, Broc Após cobrança de escanteio E o Brasil consegue um gol É indispensável para um time Que pensa, sonha com a reação Marcelo Hermes Chegou a tempo Cruzamento Eduardo Martini O reparte com o Pedro Rocha Juliano Dribor Bateu Gol Gol Juliano Do Grêmio 28 minutos Marca o terceiro gol com o Juliano Olha o passe Na cara do gol Pedro Rocha O domínio perfeito dele O passe de muito longe E muitos metros Do Luan E o toque sutil Para o fundo do gol Do Pedro Rocha De novo Luan Pedro Rocha Domínio perfeito O toque sutil Do Grêmio Chega ao seu quarto gol Quatro para o gol